Vai ter que pagar. Quebraram? Como que quebrou, João Henrique? Eu tava brincando, né? Salve, rapaziada. Mais um dia de vídeo aqui no canal. Sou o Rick Vlogs. Então, como vocês viram, eu quebrei a TV aqui de casa. Mentira, eu vou fazer uma trollagem aí, certo? Hoje eu vou estar com a ajuda do meu irmão. Hoje a trollagem não é com o meu irmão. Só com o meu irmão. É o que tá gravando aí na câmera. Já filmei isso pra vocês. E galera, hoje a trollagem vai ser com a minha mãe. A gente comprou uma TV faz um mês atrás, um mês e pouco. E a TV é novinha, novinha. E o meu irmão, como o meu irmão já tá estresado de tanto fazer trollagem com ele e tudo, ele planejou uma pra eu fazer com a minha mãe, da gente fingir que tá brincando de arminha e dar um tiro e quebrar a TV. A TV nova. Capaz que ela vai ficar muito pistola, muito demais, demais mesmo. Então, vamos agora ir e vamos ver o que vai dar nessa trollagem. E aí, Lipeira, você acha que vai dar certa trollagem lá que a gente prometeu? Ah, acho que vai. Você acha que a mãe vai ficar brava ou não? Vai, vai ficar bolada. A TV é nova, não é não? Uhum. Eu já peguei as nerfs ali. Então já vamos fazer. Tá, pode ir pra. Aí, ó, galera, aí, ó, como a gente pôs a TV aqui, ó. Dá pra achar que tá quebrada mesmo. E aí, Lipeira, o que você acha? Você acha que tá quebrada ou não? Acho que tá. Você acha que a mãe vai cair nessa? Vai. Eu também acho. E aí, galera, aqui, ó, a amiga da minha mãe tá lá fora. Minha mãe tá lá no hall conversando com a vizinha aqui, no prédio. Enquanto isso, meu irmão já preparamos as câmeras aqui, uma em cima da mesa atrás do vaso e a outra tá no rack ali. Eu já peguei as nerfs. Meu irmão vai ficar com essa, eu vou ficar com essa e vai começar. Segue aí. É nóis. Aqui tá. Aí, ó, galera, essa é a câmera aqui que tá no rack, que vamos começar agora. Virou, levantou, sobe cá, patei. Não tá, radiou, louco. Pô. Vai chegar lá, vai chegar lá. Vai chegar lá, vai chegar lá. Nossa. Você quebrou a televisão, mano. E agora, Líbia? O quê? O quê? Quebrou. Não tô entendendo. Quebraram a televisão? Quem quebrou a televisão? Quem quebrou? Quem quebrou a televisão? Mas como que quebrou a televisão novinha? João Henrique, você precisa apanhar muito e o João Felipe. Eu quero ver quem vai consertar a televisão agora. Tem cabimento? Olha isso. Mas é tudo a culpa do Líbia. Então agora vocês vão resolver quem vai pagar a televisão. Alguém vai ter que pagar. Quebraram? Como que quebrou, João Henrique? Eu tava brincando aí. Brincar aqui na sala? A gente tava tretando aqui de Almeida e Dinheiro. Ah, tretando o Dinheiro. De Almeida e Dinheiro. Ah, tretando o Dinheiro. É. Agora vocês resolvem. Quem vai pagar a televisão? Hein, João Henrique? Ah, e agora não sei não. Não sabe? E aí, João Felipe? Pode resolver. Vamos? Como que quebrou óleo trincado lá na televisão? O que que é aquilo? Como que tacou uma coisa de plástico que quebrou a tela na televisão desse tanto, João Henrique? Não. É, bateu o dordo aqui na TV. Ah, ah, muito bem. Agora você resolve pagar a outra. E aí, vai fazer o que, João Henrique? Hein, João Felipe? Felipe, vai ficar desse jeito? Vai assistir o que agora? Quer a TV do quarto. Ah, é. Mas eu não quero assistir no quarto, eu quero assistir da sala. Ah. E aí? Responde, João Henrique. Você é o maior. Você talvez sempre pro João Felipe fazer isso? Eu não. Bom, vocês vão resolver. Até amanhã, porque você não vai ter que esperar que o pai chegar. Vocês vão ver o que vocês vão fazer. Eu não vou falar mais tarde. Entendeu, João Henrique? Dessas brincadeiras de mau gosto aqui dentro. Então tá. Vou dar amanhã pra resolver isso aí. Castei uns centavos, dois, durante. Não sei quanto tempo pra pagar o conserto da televisão. Se tiver conserto, né? Se é. Vai ter nada. O metrô larga, a TV tá funcionando. Aqui, ó. Isso é só uma coisinha, ó. A TV tá funcionando normal, ó. Ah, é? Mas que brincadeiras de mau gosto, hein, João Henrique? Tá achando que isso aí... Eu tô achando graça, João Felipe? Olha lá, a TV tá funcionando toda. E ainda tá achando graça? Não, nós estamos brincando. É, brincadeira. De mau gosto. Sorte tu, João Henrique, que ainda foi brincadeira. Depois você tem que pagar a televisão dessa aí, você ia amargar a sua boquinha. Não, mas tá, foi só trollagem. É, trollagem. Eu acho que é de boa, meu irmão. Tá bom, tá bom. E aí, galera, agora vocês viram que a minha mãe ficou brava pra caramba. Não tá de louco. Deixa o like, compartilham. E é nóis. Deixa aí. Falou, rapaziada. Deixa o like aí, se inscreve. E é nóis. Falou. Rapaziada, agora que vocês viram a trollagem aí, não tem nada aí pra mim, não entusam. Mas eu quis passar outra informação aí pra vocês, ó. Bonézinho, Rick e Valdes. Quem quiser adquirir um bonetinho Rick e Valdes aí, pode chamar no Insta, no Facebook, Facebook, Rick e Valdes. Instagram, Rick e Valdes, não vai aparecer lá. Olha o bonézinho novo aí, ó. Atrás, fica Rick e Valdes. Tudo bonitão, boné. Quem quiser, pode chamar no Insta, é nóis. Deixa o like, compartilha, ativa o sininho, é nóis. Falou. Falou.